E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Axion Verge 2 Metroidvania é sensacional pra multiplataformas A gente tá fazendo a gameplay Pelo menos até o fim do jogo Vamos lá? Muito bem Tá aí a nossa robozinha A gente tentou recuperar o nosso corpo no último episódio Isso aí é muito sucesso Isso aí foi o resultado que a gente conseguiu O objetivo nosso é chegar hoje na última área do jogo Antes... Antes tinha... Antes do fim, né? Esse é o penúltimo episódio Vamos obter um poder que faz com que a gente atraia os portais até o nosso local Até onde a gente esteja parado E também um boomerang que você consegue controlar remotamente Vamos lá? Vamos lá Eu vou viajar pra essa área Na realidade Na realidade Na realidade Eu não lembro onde a gente tem aqui Tá, a gente vai ter que entrar na última ruptura Onde a gente obteve o poder de sair da fratura O que é que tá acontecendo aqui? A gente veio pro lugar certo A gente vai entrar na última ruptura Pra cá Vamos evitar os inimigos Tirando esse que eu gosto de derrotar ele Ele dava tanto trabalho na forma humana de ser derrotado E vamos entrar na última ruptura E vamos entrar nessa ruptura Depois de revelá-la com poder Beleza Se eu não me engano Dá pra fazer um teleporte até aqui Nosso dronezinho tá Feroz Bom, aqui foi onde a gente pegou o poder de sair da ruptura E não nos ocorreu Que a gente poderia Que ela chama ralã Não nos ocorreu que a gente poderia usar ela imediatamente E a gente já cai Numa área Nova Vale a pena sempre lembrar Que a ruptura é uma dimensão Que fica sobreposta A dimensão Eu falo que é real Mas as duas são reais Dimensão padrão, vamos dizer assim A gente já tem outra ruptura Mas vamos dar uma exploradinha Não custar Absolutamente nada Os inimigos aqui já são mais pesados Eu só quero vir pra cá Uau Aí, conseguimos Frasquinho do apocalipse Vamos ver se dá pra deixar nosso drone mais forte É, não muito Não dá não Tá ótimo Ainda bem que não são todos os inimigos que dão dano de contato Olha só Aqui onde tem esses olhinhos Normalmente tem sempre um Um secreto A gente não desceu ali né Deve ter nada demais Mas vamos dar uma olhada Ah, tem um texto Aqui tem um save que a gente não tinha habilitado ainda É um peixe Depois a gente volta ali Naquele lugar ali Vamos só continuar Aqui tem um negócio hackeado Olha que maravilha É sempre bom dar uma olhadinha Pra abrir os cortocaminhos É a área inicial Se não me engano Tem um começo do jogo A gente passa por aí Mais um texto Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra baixo Tem Pronto Tá Fechado Olha lá Portal E aqui a gente tem Um Primeiro poder De atração da ruptura A gente vem aqui Chama Legal né Mais um módulo Nosso menininho Nosso dronezinho Fica com um HP um pouco maior Esses peixes que cospem veneno São muito chatos Pouquinho de dano Não faz mal a ninguém Dá uma olhadinha pra cá Abrir Mais um espaço Mais um cortocaminho E aqui a gente já vai usar um poder novo Pra atrair o portal Com essa atração do portal e o halã Que nos permite Ir de um lado pro outro O jogo vira outra coisa Mobilidade Exploração Vira um negócio completamente diferente Muito bem Vamos salvar Recuperar o nosso HP Deixa eu dar uma olhadinha pra cá Se tem alguma coisa interessante Pra mim está fechado Realmente Uma vez que você joga com o drone A vontade de jogar de humano Passa viu O que é pra ver aqui Vamos dar uma olhada Não está bom não Viu Bom Por aqui tem um Tem um portal Bem aqui Bem aqui embaixo Tirar isso aqui de circulação Vai nos atrapalhar um pouquinho E a gente consegue puxar o portal Puxar o portal Relativamente nova Vamos tomar hein Um savezinho Cairia bem Não Pra cá não tem nada Isso aqui não é bem o inimigo Bom Aqui tem uma indicação Pra gente usar o O ralão Podia ter um save por aqui né A gente não tem HP pra enfrentar isso não Ah não tem um save Maravilhoso Piora mais propício Piora mais propício Pra cá ó Tem mais um Negócio do apocalipse Cair vai embaixo da escada Sempre passa Fica de olho nele Dois pontos Agora a gente pode vir aqui ó Deixar nosso drone com dano máximo É Vamos deixar ele contar no máximo Porque vamos usar ele bastante Ali tem mais um portal que pode ser puxado Hackeamos a bomba Essa bomba dá um dano considerável Não sei se vale muito a pena Hackear ela Tá vendo Tomamos Coisa não vai bem Mas como o jogo sabe Que ele te castigou Ele te dá uma carga Ué Quase lá no boomerang Beleza É com o boomerang Que a gente precisa dessa nossa forma E ele não é bem uma arma Ele é um poder E com ele a gente consegue Ligar os interruptores Que estão fora do nosso alcance É muito bom A gente vai ligar os dois interruptores Que já nos permitem acesso A área final do jogo Tá vendo? A gente conseguiu acesso a toda essa parte aqui Antes inacessível Tem esses rifles para tudo pelado Tem esses rifles para tudo pelado Eu acho que é isso É isso Aí vamos ficar Pro próximo vídeo Vamos fazer o último vídeo da série O que a gente pode fazer agora? Não sei se o vídeo foi muito curto não A gente poderia... Sei lá Usar os portais para encontrar alguma coisa? É, deu ruim Tem um outro jeito de subir lá em cima A gente só não está sabendo O que a gente poderia fazer O que a gente poderia fazer É ir lá na área nova E usar o portal naquela poça d'água lá Pelas poças d'água Ah, não sei se vai dar não viu Eu acho que não vai dar Poderia usar o teleporte Prontinho Vamos ver se tem alguma plataforma indicando o melhor lugar para ir Vamos trocar aqui Vamos trocar aqui Aqui é tudo pedra na outra dimensão Realmente para cá não vai dar Vou puxar para cá e ver qual que é As vezes tem alguma coisa As vezes não tem Ah, realmente não tem nem como acessar aqui Triste Triste, hein Parece que bagunça Vou dar uma exploradinha aqui Vou dar uma exploradinha aqui Aqui é um indício de portal Abrimos mais um atalho Vamos salvar O que a gente poderia tentar é usar aqui Alan, vamos lá A gente já tinha encontrado esse lugar antes Tem que ter um jeito de ir para baixo A não ser que a gente dê uma olhada aqui Parece promissor Ih, uma área totalmente inexplorada Sem inimigos, sem nada Sem inimigos, sem nada Ué Cadê o teleporte? Ah, tá aqui Pronto, agora a gente está na parte de baixo Ah, uma planta Bom, é isso né Não resta muito o que fazer Vamos voltar para o nosso outro plano E parar lá no... Parar aqui nessa última parte Onde a gente vai continuar a partir do próximo vídeo É só uma demonstração de como usar esse negócio Para explorar, né A gente acabou acessando uma área completamente fechada Só manipulando os portais Se você gostou do vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal Dá uma olhada nos nossos vídeos A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações Esse... Um pouco dos três Não foi recomendado Mas a gente estava aguardando Deixa um comentário para a gente Se a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva o meu site